Bom dia, galerinha Bom dia, bom dia, bom dia A turma ali está ajeitando Mais uma pescaria lá no Sítio Novo, galera Seu Jacinto está ali Seu Zé Mauro é aqui Ei, seu Zé Mauro Bora Tamo indo, né? Tamo indo, né? E aí, seu Jacinto? Bora, bora, bora Vai encher de ideia para trazer os peixes Aí é o Batistuto, faz tempo que ele não vinha, né? Vem hoje, vem hoje Vai dar certo hoje É o Rambo Vai ser bom Ela preparou ali as coisas Galera, eu vou ser o caiaque Vendi meu caiaque Vendi, depois eu faço o outro Show Vamos para o Sítio Novo agora Sete horas já, dois para as sete, viu? E quem vai hoje está aqui, ó Seu Zé Mauro, como eu falei Batista Seu Jacinto E eu, show, valeu E aí, galera Acabou de puxar o Tucunaré O Batistuto, ó Show No camarão, viu? Eita, que Tucunaré bonito, seu Jacinto Olha aí, galera Show, meu irmão Valeu, ó Ô, bicho bonito, viu, galera Olha o seu Jacinto Só quem não pegou ainda foi eu, galera Seu Jacinto, o Batista está pegado Aí, rapaz Jacinto está aí pegando, rapaz Cadê o Batistuto? Eita, menino Tucunarézinho Ô, rapaz Boa é a diversão, rapaz Show de bola, galerinha Você morda nazis, qual é? Olha, ó Os caras da bandeira Começam as cabeças dos bichos, eles Começam as cabeças dos camarão, eles Eita, menino Onde tem um tem mais Cara, eita, como pode Cara, é Cara, bandeirão Pede não Pede não Claro que não Cara, bandeira, meu irmão É que fim, galerinha Já está gravando aqui, né Está sendo registrado aqui Olha a cara, bandeira Lindo Eita, meu irmão Está garantindo o almoço da manhã Olha o que está animado Aí Aí Vai para casa, vá Vai Pronto E aí, minha galerinha do YouTube Cerramos mais uma pescaria de hoje Se eu já sentar ali Galerinha, hoje Foi pouco para mim Acho que eu peguei três Dois pequenininhos soltei Que eu não filmei Que não adianta Ainda fiquei com um pequenininho ainda Porque eu vi que ele ia morrer Eu fiquei Mas é isso aí, galerinha Espero que vocês entendam aí Viu Que é só uma diversão Mas para mim está bom É tipo assim, seu Jacinta Olha aí, meu irmão Que tucunaré bonito É botando na puxada Parabéns, né, seu Jacinta Se garantiu Rapaz É isso aí, galerinha Aconteceu de novo na outra Se garantiu, galera Show, viu Show mesmo, valeu Olha aí, galera Esse aqui foi o que eu puxei O Carabandeira Não foi, seu Jacinta Esse aí Carabandeira é o Ceará Fazer raiva o seu Zé Mário, né Aqui é o Ceará, Zé Mário Pronto Vai aí, seu Zé Mário, galera Olha aí Rapaz, homem veio lá do outro lado, galerinha Viu 14 minutos lá para cá, viu E aí, seu Zé Mário Cadê os peixes Rapaz, é o seguinte Eu vou já mostrar os peixes para vocês, certo? Certo Tudo ansioso aqui para ver Galerinha Agora vamos ver o seu Zé Mário O seu Zé Mário é pé da 90 Vixe Eita, que benção Eita, menina Ninguém ajuda Ele quer que ninguém ajude, não, galera Só quer ele Tá bem, irmão Hein? Tô logo lá para cima, não Claro Tá dentro de baixo Tá no... Rapaz, é para o seu Zé Mário trouxe dois baixos, não foi, mano? Foi Trouxe mais um ali Fartura Aqui é para o seu Zé Mário vender na Semana Santa, galera Que ele faz os fritos dele em casa Vixe Cadê o Carabandeira? Dá para brincar? É fácil de repartir o peixe, né? É isso Olha aí Sai cinco horas Vou ficar seis horas Seu Zé Mário Só dá tempo de botar agora Para encerrar aqui, diz alguma coisa? Rapaz, a pescaria Foi uma maravilha, né? Maravilhas Maravilhas Encerrando Olha aí Para ser meio cansado Tanto pescar, mas assim mesmo Olha, ó É quase tudo das tamanhas Tem uns pequenos Mas tem, ó Então, olha aí, ó Maravilhas É, galera Show de bola, viu? De qualidade é aqui os peixes, viu? Show Galera, aqui é o pescado do seu Zé Mário, ó Para ele vender agora na Semana Santa, ó Ele trabalha vendendo os peixes, como eu já falei, né? Peixe frito com baião Está aqui Show E aí, e aí A turma aí, reunida aí, ó A união Não, é o vovô, né? Vovô E união Caçador É o caçador Aquele caçou Aquele caçou Mas aquele não está caçando nada, hein? Valeu, galera Valeu, valeu, valeu Abençoado, abençoado Deus abençoa É